Pessoal, estamos aqui, ó, PC Show aqui na borracharia aqui da Luísa Peneus. Vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, vamos ver o colega aqui, beleza? PC Show aqui é borracharia moral, pô. É isso aí. Aqui tem, aqui tem, ó. Isso, arruma a casa do moto do Correio. Aqui é nóis. Vamos aqui, vamos entrar na loja. Ó o Chiquinho, ó o Chiquinho. Ó o Chiquinho ali, ó. Ó o Chiquinho arrumando ali. Borracharia só pra ver. É, essa aqui. Ó o PC Show aqui. Caralho, Chiquinho. Olha lá, olha lá. Tá com medo, olha lá. Tá o Galego lá no fundo. O Galego tá no fundo dele lá. Ok, isso aqui é o empresário aqui. Eita. Estamos aqui. PC Show aqui, beleza? Qual o nome da borracharia, repete aí. Luísa Peneus é o melhor. Aonde o endereço aqui, Sobradinho? Setor de expansão SS413, lote 3. Precisando? Está aqui. É nóis. Venha. É nóis.